Finalmente Portugal! Ô tu, dá-me lá a carteira. Dá-me a carteira. Como é que é? Dá-me a carteira. É sério isso? É. Tu tá de sacanagem, meu irmão? Tu sabe de onde que eu sou? Eu sou do Brasil, Rio de Janeiro, Realengo, Quebrada, Subúrbio. Agora tu acha que um bandidinho meia-boca igual você vai me levar algum bagulho aqui na Europa? Toma cagada de onde ia ajudar, mas caramba... Tu também é cagada de onde você é. Agora com esse seu sotaque e essa porra desse dedinho debaixo da camisa, tu não mete medo em ninguém, meu parceiro. Quer aprender a soltar direito? Tá. Do melhor estilo carioca. Carioca? Pra botar medo. Bora. Então vem comigo. Bora. Primeira coisa, tem que mudar o sotaque, entonação. Eu quero você agressivo, intimidador. Tá ligado? Se ligou no proceder? Tô vendo, tô vendo. Então tá. Repete comigo aqui. Aí, ô vagabundo, passa a carteira senão eu te furo todinho, otário! Aí, ô vagabundo, passa a carteira que eu te furo todinho. Não, 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 cara. Não! Se liberta do sotaque. Eu quero ódio purinho no teu coração. Aí, ô vagabundo, passa a carteira senão eu te furo todinho. Gestual. Aí, ô vagabundo, passa a carteira senão eu te furo todinho. Isso! É isso que eu tô falando. Segundo, esquece o dedinho. Esquece o dedinho debaixo da camisa que isso não assusta ninguém. Vou te dar um bagulho aqui sério. Ó, isso aí vai te ajudar. Esconde, 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 senão o pessoal vai ver, tá louco? Terceira coisa, vamos dar essa roupinha que tá parecendo o playboy da zona sul. Isso aí não assusta ninguém no bagulho, cara. Tá bom? Tome isso aqui, ó. Se troca lá e daqui a pouco volta aqui. Vai, 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 vai! Então, que tal? Cadê a touca? Porra, agora sim! Digidinho, fala comigo. Digidinho. Não, digidinho, sem sotaque. Digidinho. Porra, agora tu tá preparado meu parceiro? Vai lá, voa! Voei mesmo. Aqui, ó. Perdeu porque aqui. Agora é real. Perdeu, meu brother. Perdeu, passa a carteira, brother. Como é que é? Perdeu com o piru no ouvido? Perdeu, passa logo! Vambuara, passa! Porra, porra! Porra, fica quieto aí, hein, comédia. Olha lá, olha lá. Meu garoto. Aprendeu direitinho, ó. Primeiramente, Digidinho. Segundamente, estamos aqui diretamente da casa dos youtubers em Lisboa, Portugal, produzindo conteúdo pra vocês, nossos fãs, graças a quem? Ao pessoal da Time to Travel, a maior agência de intercâmbio do Brasil. Você quer estudar fora do país? Austrália, Irlanda e um monte de países legais pra aprender várias línguas? Procura o pessoal da Time to Travel. É a única agência que está, de verdade, no seu destino. Então, ó, não perde tempo e vai lá no site do pessoal que tá passando aqui embaixo. E tem promoção rolando maracujá. Claro que tem. Lembrando que se você fechar um pacote de intercâmbio até o final do ano, 2017 agora, você vai ganhar uma caneca exclusiva do Game of Thrones. Então, não perca tempo. É só falar que veio pelo Canal East. É isso aí. Time to Travel e Canal East. Tamo junto, meu parceiro. Sucessagem garantia.